Antes de eu falar, tu cantava só em mim Tu tem sido tão, tão bom pra mim Antes de eu respirar, somaste tua vida em mim E tu tem sido tão, tão bom pra mim A inimiga foi, mas teu amor lutou por mim E tu tem sido tão, tão bom pra mim Traz luz para as sobras, escalas montanhas Pra me encontrar Tem com barras morais, as leis mentiras Pra me encontrar Paraná, para as sobras, escalas montanhas Pra me encontrar Tem com barras, escalas montanhas Pra me encontrar Tem com barras, escalas montanhas E tu tem sido tão, tão bom pra mim E tu tem sido tão, tão bom pra mim Diversão do Antigo, o Edito, causado por Deus Deus me abençoe o mal noventa e o mal Só o meu tempo trono, o lado do meu lado Me mereceu, desgasteu e se trindeu Diversão do Antigo, o Edito Viva a morte, Jesus